eu não me respeito a sua onda aqui no nosso som e aí nesse sentido eu acho legal porque daí que nasce coisas novas só que o louco é que ele fez e soou rock long por um time eu acho que eles vão ter bom senso mas é diferente do dia a gente tá falando que o cara que tô tocando na igreja eu não tô nem pensando na música na letra no propósito né pelo que que eu tô tocando aqui porque as pessoas estão aqui ouvindo a música mas não tô esperando o compasso para eu fazer a virada e ficar mostrando sei lá a gente que às vezes não faz por mal eu acho não é para se mostrar mas é por por não pensar mesmo assim né que falta que é legal assim né de repente falta a linguagem daquilo isso de outras coisas ele acha que lá já cabe eu acho que é o que o lucas falou né o cara que é que é que tá tocando há pouco tempo né não teve na cabeça do bater começou agora tá ligado aquilo lá é foda aí tá ligado se é difícil de eu aprender vai ser foda para quem tá escutando também na hora que eu executar não é foda sendo forró sem qualquer coisa tá ligado eu já tive eu já pensei assim quando eu tocava na igreja depois de um tempo né comecei a estudar e tá aí cara eu achava realmente que eu posso tocar pela coisas mais complexas e fazer coisa seria eu tocar melhor e até tem na igreja tem um lance muito assim da gente que a música a gente tá tocando lá para Deus né uma coisa que você tá fazendo para Deus e tem aquele lance de fazer o seu melhor né seja o seu melhor mas eu tenho 7 o grupo do corinthia fogo em 7 então mas é cara é complicado é porque aí fora da igreja tipo assim você tá tocando com a banda você tem que fazer o seu melhor né para o cara te valorizar para você conseguir o trampo você gravar e tal só que o lance que esse melhor as violas do menos é mais a gente demora para entender isso né o melhor nem sempre é o mais complicado é mais nota é mais coisa se inscreve no canal , então , agora eu vou gravar os ativistas , então eu vou gravar o seu melhor né e eu vou gravar os ativistas , então eu vou gravar os ativistas